Oi bebês, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo legal, gente. É isto. Pra quem já viu o outro vídeo desse, que é da Gwen também, viu que ficou uma coisa horrível, porque eu não sabia jogar Gwen direito, tava tudo errado, sabe? Eu fiz tudo errado naquele vídeo. Fiquei praticamente uma hora parada no mesmo lugar, tá? Eu não sabia que tava em modo, que a Gwen não tava em casa. E eu vim gravar de novo sim, entendeu? Pra vocês. E é isso, né? Espero que vocês se divirtam aí comigo. Isso, bebês, vamos lá. Gwen! Vou entrar aqui, né? Pra quem não sabe, esse acessível aqui da Gwen é o 2, tá? Não é o 1, não, é o 2. Vou clicar no accept. Play. Uma coisa que eu vou ensinar aqui, vou tirar a música rapidinho. Vou tirar a música aqui rapidinho pra falar pra vocês. Uma coisa que eu aprendi, depois daquele vídeo, é, pra colocar ela fora de casa, é, você vem aqui, ó, você vem aqui, aperta esse último aqui, pratice, eu não sei falar, tá? E vem aqui, e coloca low, lau, sei lá, como se fala isso. Assim é a Gwen fora de casa. Mas não, vou botar normal. Aí bota normal, né, se você quiser normal, e em meio de um. É isto. Setinha pro lado, setinha pro lado. Vamos começar. Gente, que demora. Gente, antes de começar a jogar aqui... Ai, primeiro dia, tá. Antes de começar a jogar aqui, vem avisar, é, pedir pra vocês ir lá me seguir no Instagram, pra vocês não perderem nada do que eu fazer, do que eu fizer e tal, entendeu? Eu vou avisar lá pra vocês, se eu for fazer alguma coisa aqui no canal, alguma coisa diferente. Aí, eu falo com vocês. Se não for surpresa, eu falo com vocês, né? Vamos lá jogar. O medo da pessoa, mas agora eu não vou ficar igual eu ficava antes, não, gente. Gente, tá travando, não sei porquê. Eu vou ver se a Gwen ou o marido dela desce. Se nenhum deles descerem, eu vou lá em cima. Espera só um pouquinho, não vou ficar esperando igual aquele dia, não. Aquele dia lá. Tá, ninguém desceu. Gente, tá travando. Será que é porque eu tô gravando? Ai, volta, Jerry, volta, volta. Meu Deus, tá travando. Gente, será que ele me viu? O medo da pessoa. Meu Deus. Vamos lá, galera, pro segundo dia. Que susto no meu coração. Meu Deus. O medo da pessoa, gente. Ainda mais que a pessoa tá jogando de noite. Só que ainda bem que eu não tô jogando de noite, né? Senão ia estar como? Vou voltar, né? Não. Entra, 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 entra. Ah, é baixa. Eu escutei uma risadinha dele, hein? Do marido da Gwen. Que safado. Gente, o medo. Meu Deus do céu. Eu tô com o medo, amor. Tudo que tô. Vamos lá, Janefer, tenta. Gente, eu tô sentindo. Ah, não. Vou, vou, entendeu? Porque não vou ficar igual outro vídeo, não. Vamos lá. Vou deixar ele me matar dessa vez. Eita, eu tô escutando a voz da Gwen. Deixa eles me matarem. Eu vou ficar parada aqui, né? Eita, eita, Janefer. Vai, 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 vai. É porque eu tô trovando. Viu, gente? Ele tava vindo atrás de mim. Nervoso da pessoa. E o bicho ainda fica rindo da minha cara. Voltei, gente linda. E, gente, voltando rapidinho. Vou falar um negócio pra vocês que eu não falei. Eu vou só até o terceiro dia, talvez. Vou terminar só o terceiro dia, eu acho. Eita, que ele abriu a porta, gente. Não sei se foi ele ou a Gwen. Mas ele ou a Gwen abriu a porta. Mas eu não vou ficar parada, não. Eita, que abriu aquela porta também. Ai, meu... Meu Deus. Gente, meu coração. Gente, que... Meu Deus. E o pior é que o coração acelera de verdade, gente. Sério. O susto que eu tomei agora. Ai, anúncio. Uma hora dessa. Vou pausar aqui, né? Terceiro dia, gente. Tive que pausar, né? Por causa do anúncio. Terceiro dia, amor. Ai, nervoso. Vamos lá, que esse vídeo até que tá legalzinho. Melhor que o outro, né? Porque o outro... Ai, meu Deus. Corre, Jane. Corre. Agora a gente vive pra aquele mesmo lugar que eu fiquei parada naquele vídeo. Mas também, né? Não vou ficar parada aqui. Ai, gente. Mas eu tô com medo dele me matar de novo. Eu tô tomando um sustão com esse bicho. Ai, meu coração. Vamos pro quarto dia. Eu quero subir lá em cima, cara. Mas eles não deixam. Eu tô querendo me matar. Eita, que eu já cortei de sangue na cara. O medo. Viu a Gwen falando? Gente, quando a Gwen fala isso, me dá um medo. Eita, que barulho é esse? Será que a gente foi lá pra baixo? Tô ouvindo o barulho de água. Meu Deus. A risada da Gwen de bruxa má. Ai, vou fazer eles virem me matar logo. Quero terminar o quinto dia logo, gente. Tô nervosa aqui. Vai, Gwen. Vem logo. Eita, me matou. Como é que a Gwen não te viu? Oi? Como é que a Gwen não te viu? Vendo, né? Eu fiz barulho. Ai, anúncio de novo, gente. Galera, voltei no último dia. Quinto dia. Vamos lá. Último dia. Pra já já encerrar o vídeo. Eu abro, às vezes, volto. Vai que eles escutam barulho e vem pra cá. Ai, meu coração. Gente, se eu estivesse jogando isso aqui à noite, o coração da pessoa ia estar como? Não. Tô escutando muito barulho. Ó, as duas portas estão fechadas. Só que eu tô escutando muito barulho. Então, eu acho que eles estão lá em cima, andando, né? Pirulitando pela casa. Gente, eu vim pra cá, pra trás do sofá da Gwen. Como vocês viram, não tinha ninguém. Mas o medo deles aparecerem. Imagina, veio os dois. Tem uma vez, gente, que eu tava jogando, veio os dois. Vou pausar aqui, porque chegou o cliente. Voltei, gente. Pra quem não sabe, eu trabalho na loja aqui, que minha mãe tem aqui. Aí chegou o cliente. Tive que parar aqui. Mas, gente, quando eu pausei, eu vi o marido dela subindo lá pra cima, lá pra parte de cima lá. O medo, gente. Ai, me viu. Acabou. Gente, mas ele não me matou. Calma que vem a morte agora. Eita. Vamos espetar todinha. Vamos matar toda furada. Game over. Acabou, gente. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do jogo aqui comigo, tá bom? Bem-vindo, se você é novo aqui no canal, tá bom? Já deixa o seu like, se inscreva no canal, vai lá me seguir no Instagram, que tá na descrição do vídeo. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.